Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, cumprimentar todos os deputados, deputada Edvaldo Holanda, todos os demais deputados, galeria, imprensa, internautas, três espectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado mais pobre do Brasil. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, que é o Estado mais pobre do Brasil. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, o Estado governado pelo comunista Flávio Dino, que aumentou a pobreza do Estado do Maranhão. que aumentou a quantidade de desempregados no Estado do Maranhão. É estarrecedor, é lamentável. O governo da mentira é desmascarado para todo o Brasil. O IBGE traz dados, informações, números de um Maranhão real, diferente do Maranhão da propaganda. Do Maranhão da mentira de Flávio Dino. Do Maranhão da hipocrisia de Flávio Dino. Do Maranhão da enganação de Flávio Dino. Esse é o Maranhão que o Flávio Dino tenta vender para o Brasil. É o Maranhão da propaganda mentirosa. É o Maranhão da propaganda enganosa. É o Maranhão totalmente distante da realidade. O governo que prometeu errar de cara a pobreza e a miséria no Maranhão. O Maranhão que tem um governador mentiroso. Um governador que disse que ia acabar com a miséria e com a pobreza no Estado do Maranhão. Mas é um governo que gasta dinheiro com a propaganda mentirosa, com a propaganda enganosa. Tenta, de todas as formas, ludibriar os maranhenses de um Maranhão que não existe. Senhoras e senhores, o Maranhão ficou estarecido. Nós lamentamos, é muito triste a situação na qual se encontra o Estado do Maranhão quebrado. O governador Flávio Dino quebrou o Estado do Maranhão. Os dados do IBGE mostram a proporção de pessoas em condição de pobreza, extrema pobreza. O Estado do Maranhão é o Estado mais pobre da federação. Agora veja uma contradição, veja o absurdo. Um Estado tão rico, com tantas riquezas naturais, com tantas riquezas minerais, e é um Estado mal administrado. É o Estado mais pobre da federação. Isso pela incompetência do seu gestor, pela incompetência do seu administrador. pela incompetência do seu governador. E nós temos o Estado mais pobre da federação, nós temos o aumento da quantidade de desempregados, o percentual de pobreza no Maranhão, que era 16,9% da população em 2016, passou para 19,9% em 2018. O Maranhão registrou em 2018 um número de 377 mil desocupados, 167 mil a mais do que em 2014, período que corresponde ao primeiro ano do governo Flavio Dino. Início do governador Flavio Dino, de 2015 até 2018. Tem a menor renda per capita do Brasil. Senhoras e senhores, esse é o Maranhão que os maranhenses têm que enxergar. É o Maranhão real. Com base no Maranhão de verdade, no Maranhão real, é que nós podemos construir um Maranhão melhor. Por quê? Porque o Maranhão da propaganda mentirosa, o Maranhão da propaganda enganosa do governador Flavio Dino, não melhora em nada, não modifica em nada. senhoras e senhores, dizem que nós temos o melhor governador do Brasil. Como temos o melhor governador do Brasil? Se temos o Estado mais pobre, que aumentou a miséria, que aumentou a pobreza, que aumentou o desemprego, a falta de segurança sentida nas ruas, a falta de saúde. E eu e o governo mentindo todos os dias, mentindo todos os dias e gastando dinheiro público com a mentira, gastando dinheiro da população maranhense. Senhoras e senhores, esse é o governador da mentira. Mas já era de se prever um governador que aumentou impostos três vezes, um governador que aprendeu mais de 60 mil carros, que leiloou mais de 15 mil carros e motos dos trabalhadores maranhenses. não gerou emprego e renda, não melhorou a qualidade de vida dos maranhenses. Projetos que não deram certo. Cadê a minha rua? A rua digna. Cadê o mais IDH? Projetos do governador Flavidino que não deram certo. E ele prometeu acabar com a pobreza no Maranhão. A pobreza aumentou. a pobreza aumentou no governo Flavidino. No governo da mentira aumentou a pobreza. Esse Maranhão bom, esse Maranhão só existe na propaganda de Flavidino. Só existe na propaganda mentirosa que ele gasta o dinheiro público para mentir. E não adianta fazer o que ele fez em São Luís, retirar as palafitas da frente do palácio. Passou quatro anos para fazer isso. Quatro anos. Depois de quatro anos, depois das nossas denúncias, de pessoas morando em palafitas, casebres, na porta do palácio, e embaixo da ponte ele retirou as palafitas, os casebres e as pessoas embaixo da ponte. Mas isso não muda a realidade dos sete milhões de maranhenses. Isso não muda a falta de desemprego. Isso não muda a falta de saúde. Isso não muda a falta de segurança. Nós temos o pior governador do Brasil. Temos o governador mais incompetente do Brasil. Governador Flavidino deveria se envergonhar desses dados do IBGE. Governador Flavidino poderia fazer um favor para o Maranhão. Governador Flavidino, renuncie! Renuncie o seu mandato incompetente. Renuncie a sua gestão incompetente. Renuncie o descaso da sua gestão com o governo do Estado do Maranhão. Renuncie! Era o melhor que poderia fazer para o Estado do Maranhão. Depois de quatro anos, entrando no quinto ano, governador Flavidino, que usou a máquina pública para se eleger e eleger seus aliados políticos. Governador Flavidino, que gastou o dinheiro público, utilizou a máquina pública, endividou o Estado, endividou o maranhense, o maranhense teve três aumentos de impostos, o maranhense tem impostos para pagar, o maranhense tem endividamento, o governador Flavidino endividou o Estado e quem vai pagar não é Flavidino que come caviar, que come lagosta, que come camarão, que come comidas caras. Quem paga é com o suor do trabalhador maranhense e do trabalhador maranhense que ainda está trabalhando porque aumentou a quantidade de desempregados no Estado Maranhão. Aumentou a pobreza no Estado Maranhão. Mas os seus amigos continuam ricos, os seus amigos continuam faturando o governo do Estado. Prova de CKEMA, super salários da KEMA pagos a engenheiros e advogados amigos de Flavidino. Um advogado PC do B de São Paulo ganhando 51 mil reais. É assim o governo do Estado Maranhão. Senhor presidente, eu vou concluir. Mas é porque hoje, senhor presidente, é a indignação, a indignação contra um governo comunista enganador, mentiroso e que gasta o dinheiro público fazendo propaganda mentirosa. tentando mostrar um Maranhão que não existe. O Maranhão da realidade é o Maranhão da pobreza, é o Maranhão da miséria, é o Maranhão das pessoas que não tem água encanada em casa, das pessoas que não tem saneamento básico, das pessoas que não tem no interior que não tem no mínimo, no mínimo um banheiro dentro de casa. Tem que utilizar no que tal, no fundo do que tal, uma sentina, uma privada para fazer as suas necessidades. Deputado Hélio, tu já passou em quatro minutos do seu tempo. Eu concluí isso, meu presidente. Deputado Roberto, só para destacar a nossa indignação, a indignação da população de, mais uma vez, vergonhosamente, o Maranhão ser o estado mais pobre da federação. o vereador Flávio Dino meteu a mão nos dinheiros aposentados, aumentou os impostos, individuou o estado, quebrou o estado do Maranhão e o estado do Maranhão é o estado mais pobre da federação. Vou finalizar e vou finalizar reafirmando o meu compromisso com o estado do Maranhão. Vou continuar fiscalizando, cobrando, denunciando, para que o dinheiro público seja aplicado para a melhoria da qualidade de vida da população. Fora Flávio Dino, fora comunista Flávio Dino, fora governador enganador, governador que brinca com os sonhos, com a esperança dos maranhenses. Governador Flávio Dino brincou com o que há de mais especial, com o que há de mais importante no estado do Maranhão, com a esperança do nosso povo. A partir de hoje, eu vou com o meu compromisso continuar mais firme ainda na posição e cobrando esse governo da mentira que tem maltratado o povo do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. que Deus abençoe a todos. que Deus abençoe a todos.